Teste de espanhol, olha só, será que você consegue pronunciar esta palavra corretamente em castelhano? Será? Eu vou te dar aí dois segundos pra você tentar. Vai lá, tenta pronunciar. Bom, se você fez dessa forma, ó, teléfono, você acertou, parabéns, exatamente. Fechou o E, não é teléfono também não, viu? Teste de espanhol, teléfono, fechou o E e a sílaba tônica está em outra posição se a gente comparar com o português, né? Telefone, em espanhol, teléfono. E assim como teléfono, nós temos em espanhol um monte de palavras que são ciladas, armadilhas pra você que está estudando espanhol e tá achando que tá falando bem, que tá mandando muito bem em espanhol, mas tá errando a pronúncia. Por isso, na aula de hoje, eu trouxe dez, dez palavras que vão ser escritas aí de forma parecida, até de forma idêntica ao português, mas com pronúncia totalmente errada. Então, quer mandar bem em castelhano? Fica aqui comigo, vamos aprender espanhol. Portunhol aqui não, hein? Chô, portunhol! Então, vamos aqui aprender a pronunciar corretamente. Falar errado é muito feio, né, gente? Vem comigo, então, que eu vou te ensinar a pronúncia correta de mais nove palavras aqui que eu selecionei pra você. Então, a gente já viu aqui a pronúncia de telefone, em espanhol, que é teléfono. E a próxima vai ser hemorragia. Hemorragia. Olha só que legal. Hemorragia, em espanhol, você vai falar assim. Hemorragia. Vibra aí o R. Eu já fiz aula falando do som do R, então se você perdeu, assista. Eu vou deixar o card pra você, tá? O G com I, vai ter um som de R mais um pouco mais seco. Hemorragia. Hemorragia. Certo? Próxima, parecido aí. Democracia. Como é que você vai pronunciar democracia? Democracia. Democrácia. Democrácia. Vai usando o cérebro, que é a próxima palavra. Cérebro, em espanhol, palavra heterotônica. Ou seja, sílaba tônica diferente aí em castelhano. Você vai dizer aí, cerebro. Cerebro. É a segunda. Em espanhol, em português, né? Vai falar cérebro, em espanhol. Cerebro. Segunda. Aí, segunda sílaba. Pronúncia forte. Próxima, alergia. Como é que você vai falar alergia em espanhol corretamente? Alergia. Segunda sílaba forte. Alergia. Fechando o E. Não é alergia. Como a gente viu no teléfono. É teléfono. Aqui também é a mesma coisa. Lembra E fechadinho. Igual café. E não café. Em espanhol é sempre fechado. Certo? Mais uma vez. Alergia. Palavra também seguindo quase a mesma estrutura. Também anemia. Em espanhol, anemia. Alergia. Anemia. Também aqui é a segunda. Vamos repassar. Alergia. Anemia. Cerebro. Hemorragia. E democracia. E a gente já tinha visto o teléfono. Vem comigo aqui pra mais quatro pra gente finalizar com chave de olho essa aula e você realmente aprender a pronúncia dessas palavras. Ah, não, não, não. Você não deu o like ainda. Não tô acreditando nisso. Essa aula aqui tá te ajudando demais. Por isso, deixa aquele super like. Inscreva-se no canal. Peço muito a sua ajuda. Compartilhe esse canal, essa aula com mais pessoas pra que elas também tenham acesso a esse conteúdo e aprenda espanhol. Combinado? Então, muito bem. Vamos lá, então. Próxima palavra que eu selecionei é a palavra fobia. Fobia, que dá a ideia de medo, né? Em espanhol você vai falar fôbia. Fôbia. Primeira, aí forte. Não é fóbia. Mesma ideia aqui com o E que a gente viu aqui no teléfono, né? Que a gente viu aqui no alérgia. Você não vai abrir em espanhol o O também, tá? Não abre o O. Igual o López, nome de uma pessoa, você vai falar López. E aqui é a mesma coisa. Fôbia. Fôbia. Círoba tônica é a primeira e o O é fechado. Fôbia, certo? Repete aí. Fôbia. Quer pegar o metrô? Então você vai pegar o METRO. 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 Primeira é a forte nessa daí. METRO. Álcool. Álcool. Olha só o português. Álcool. Em espanhol, ALCOL. Alcool. Uma ideia interessante é você pronunciar aí o L corretamente. quando termina a palavra, você não vai dizer o som do U, como a gente faz em português. Álcool. Ou hospital. Em espanhol, leva a língua lá nos dentes superiores. Tá? Hospital. ALCOL. Muito bem. Que legal. E mais uma. Academia. Academia. Que você vai dizer acadêmia. Acadêmia. Academia. Academia. E, aliás, acadêmia é um falso cognato. Tá na academia, mas para falar de um centro universitário. Se você quiser fazer aí uma ginástica ou fazer um exercício físico, então você deve ir a um RINNACIO. RINNACIO. Nossa, quanta coisa, hein? É, aí se você pensar bem, o espanhol é cheio de armadilhas, né? Ou é uma pronúncia que você tá falando errado, uma palavra que tem um sentido totalmente diferente, acaba enganando e você aí fica atrasado no espanhol, não sabe desenvolvê-lo corretamente, por isso eu criei um guia específico das armadilhas do espanhol para realmente te mostrar o caminho certo, onde você não deve ir, que palavras você deve falar e evitar, né? Então, eu quero oferecer para você sete dias aqui de teste. Dá uma olhadinha aqui no link na descrição dessa aula, na bio, nesse guia que eu fiz especialmente para você. realmente vai acelerar o seu estudo. Você que já estuda no aplicativo, você que já estuda na escola, estuda sozinho, olha, você vai aprender demais, eu tenho certeza disso. Então dá uma olhadinha e, claro, né, acompanhe todas as aulas aqui do canal, todas as quartas e domingos numa incrível aula no YouTube, por isso inscreva-se e, claro, não saia sem deixar aquele super like que vai ajudar demais muitas pessoas, viu? Bom, e nos vemos na próxima aula, tchau!